Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O cara que tem aqui Deixa os adeiros aqui O goleiro de lá O franco Trilha Teixeira O olho no estilete Qual o trio? É o trio aqui É o quê? . . . . Vamos pegar um cara aqui Aí, aí, aí Boa 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 Boa, Ferri Boa, Ferri Boa 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 Boa